Música Sarandi está promovendo mais uma edição da FEISA, tradicional feira de exposições do município. Até domingo, os visitantes poderão aproveitar uma programação repleta de atrações. A EMATER organizou um espaço para mostrar as novidades em tecnologias e práticas aplicáveis à propriedade rural. Este ano, na FEISA 2019, nós, escritório municipal de Sarandi, trouxemos para o espaço da EMATER um assunto que está muito evidente no momento, na atualidade da agricultura, que é o tema da defesa sanitária vegetal. A defesa sanitária vegetal é composta por diferentes pontos de avaliação. Dentro desses pontos que são avaliados, nós estamos abordando três principais que iniciam um processo de discussão. Um deles relacionado com a prática da pulverização, tecnologia de pulverização, no uso de produtos na propriedade rural, a fim de que nós tenhamos, sim, um pulverizador num equipamento bem regulado, com uma boa condição de funcionamento, que tenha tamanho de gota, que tenha pressão, que tenha uma boa qualidade de aplicação para garantir a eficiência do produto e evitar a contaminação ambiental. Isso tudo associado com outros dois fatores. O uso dos equipamentos de proteção, que são essenciais para que o produtor possa garantir a sua segurança, reduzindo o risco de contaminação, em especial na manipulação desde o abastecimento do pulverizador à própria prática da aplicação. E o terceiro momento, que é o depósito de embalagens e também dos agrotóxicos dentro da propriedade rural, que é um tema sempre muito discutido e que também é importante a fim de evitarmos problemas de contaminação dentro da propriedade, a contaminação dos produtores, mas também contaminações ambientais. Então, com esses três elementos, nós conseguimos agregar um tema que é extremamente importante, reduzindo o impacto ambiental, melhorando a qualidade de vida das pessoas, reduzindo os riscos de contaminação e melhorando a eficiência dos produtos para que nós possamos usar racionalmente os chamados agrotóxicos, que eles cumpram o seu papel e que a gente não tenha, então, um agravamento de problemas que acontecem no Estado. É exemplo de alguns produtos que vêm sendo questionados quanto à sua viabilidade. A FEISA, feira de exposições de Sarandí, segue até domingo. A EMATER organizou um espaço especial na feira e traz como destaques a atividade da bovinocultura de leite e a tecnologia de secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural. Nós temos aqui no espaço da EMATER um tema da armazenagem e secagem de grãos na propriedade rural associado com o tema da bovinocultura de leite. Por que nós estamos abordando esses dois temas no mesmo espaço? Basicamente, um levantamento realizado nas propriedades rurais do município de Sarandí, através do programa de gestão. Nós diagnosticamos que o custo médio de produção, baseado nas nossas diferentes situações, principalmente com dietas à base de pasto, a gente tem observado que mesmo tendo a oferta de forragem, nosso custo relacionado à ração atinge a faixa de 52% do custo total da alimentação. Isto, este custo elevado na ração, faz com que o produtor precise buscar alternativas para minimizar custo e melhorar a rentabilidade da atividade. Assim, neste espaço nós temos a unidade que faz a secagem e armazenagem dos grãos, onde nós podemos armazenar o milho colhido na propriedade, e também a produção da ração, onde nós temos o desintegrador, o misturador, e a composição da dieta, para que a gente possa, então, fornecer a dieta com um custo mais apropriado, agregar valor à produção, e também utilizar aquilo que nós já temos na nossa propriedade, os grãos, com uma alta qualidade, que é o que o Silo...